E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje é um desafio da DLC nova do GTA, que é uma DLC do modo livre, né? Ah, mas eu não queria esse carro. Puta, eu peguei o carro errado, cuzão. Eu peguei o carro errado, eu quero um carro rápido, mas um carro... Puta, um carro diferente, eu não queria esse carro aqui não. E aí qual que é a parada? É o primeiro desafio, eu não fiz nenhum ainda, essa vai ser a minha primeira tentativa, a gente vai descobrir junto, apareceu um alerta ali, como vocês estão vendo ali embaixo, tem um começo do evento. E o meu objetivo é dirigir pelo máximo de tempo possível, sem bater. Eu peguei o carro errado, na real, eu não queria esse carro. Opa, o killer tá vindo aqui, ó. Vai, vem killer, vem killer. E o jogo se passa só no modo livre, tá? Então, tipo, você tá no modo livre andando, aí aparece um alertinha no outro canto da tela, que eu não tô aqui, né? Eu tô no canto direito de vocês, no canto esquerdo aparece ali um... Ah, vai começar o evento em X tempo, eu dirijo sem bater, tá ligado? E aí, tipo, quando começar, a gente tem que dirigir a maior distância possível, sem bater o carro. Ah, eu vou tentar me manter mais ou menos, eu vou tentar traçar uma reta, na real. Porque, ó, eu vou tentar traçar mais ou menos uma reta até aqui, se eu chegar nessa avenida aqui sem bater, eu tô feitão, mano. Porque ali é tranquilo de pilotar, certo? Eu queria estar com o meu Entity, na real, mas eu acho que o Futur talvez seja suficiente. O legal do modo livre também, dessa parada sendo o modo livre, é exatamente isso. Ah, eu tô deixando o meu personagem ligado aqui no modo livre o tempo inteiro. E... Ó, tá vindo alguém ali, ó, o João Vitor tá aí. Eu tô no modo passivo pra fazer isso aqui, pra ninguém me atrapalhar, só que o João Vitor vai se dar muito bem, porque ele tá de T20, eu com certeza vou me fuder. Ó, começou, é agora, vai. Vamos pilotar agora. Dirija a maior distância com o veículo 3S sem bater. Ah, ó, a galera tem um carro bem mais rápido que o meu, isso aí vai dar merda. Eu não vou ter chance nenhuma, velho. Caralho. Só que a galera vai bater, eu tô torcendo pra isso, porque os caras estão com o carro tão rápido. Opa, não bate. Puta que pariu, eu tô com o carro de drift, viado. Pra fazer isso aqui. Caralho, o primeiro tal já tradiando quase um quilômetro, e agora a gente entrou aqui na avenida, velho. Ó, o João Vitor tem chance de ganhar. Se ele pisar com esse carrinho, ele ganha, brother. Mas acho que ele quer me acompanhar. A gente tá tentando ir a milhão aqui, sem bater, parceiro. Caralho. Tentativa atual, por que que não tá contando? Deixa eu dar uma batidinha aqui. Ué, mano, não tá rolando o desafio ali, ó. Ih, caralho, por que que não tá rolando? Eu não tô entendendo, velho. Será que eu tenho que bater? É, na real, eu não entendi não, mano. Eu tô dirigindo uma distância cabulosa, sem bater e pans, mas não tá adiantando nada, ó. O meu não rolou. Não rolou, jovens, não rolou. Deixa eu tentar pegar outro. Aqui, ó, tem um carro rápido ali, ó. Vem cá, vem cá, o carro rápido. Eu quero o portezinho aqui. O Comet, né? Sai daí, amigo. Deixa eu ver se aí resolve a minha situação, porque por enquanto eu não tô conseguindo. Ó, eu não entrei. Será que eu teria que tirar do modo passivo? Talvez. Vamos ver. Vou desativar o modo passivo. Aí vai dar os 10 segundos. Não, mano. Não tá indo, não, tio. Tô sacando, não. Agora foi, ó. Beleza. Não podia estar no modo passivo, senhores. Então foi esse o meu vacilo. Ok. Tamo aprendendo, né, velho. A primeira vez que eu faço o bagulho, eu não teria como descobrir, mas beleza. A gente chegou numa avenida tranquila aqui. Vamos ver quanto que eu consigo fazer, velho. Eu devia estar com o meu ente, na real, né. Então você precisa deixar no modo, né, no jogo ligado aí. Eu vou deixar sempre o meu GTA ligado agora, parado aí, mesmo fazendo outras coisas. Pra quando tiver um evento desse eu conseguir participar. Porque, mano, é legal, velho. A ideia é... Porque eu gosto do modo livre pra caralho do GTA. Eu acho que o GTA é muito além de um jogo de corrida, é muito além de um jogo de tiro, tá ligado? Ele é um jogo de liberdade, né. Um jogo de, tipo, de, mano, de você pegar a arma, de você roubar carro e de você se virar com o que você tem na sua frente e tal. E eu acho que isso é muito louco nesse negócio dos eventos. Porque, mano, você fica ali, a galera trocando tiro, convivendo no servidor open world. Que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem. E, mano, eu só quero me ranquear um pouco. Eu não preciso nem ir muito bem. Não! Tá, é a maior distância. Ou seja, eu posso frear, eu posso diminuir a velocidade. O ideal é que não. Quanto mais rápido eu for, melhor pra mim, né. Beleza. Ó, o Chatra que tem em primeiro ali. O Kaique em segundo e o Eros em terceiro. E a gente tá aí batendo agora quatro quilômetros, né. Quatro mil metros. Sobrando cerca de dois minutos aí. O ideal é, tipo assim, mano. Vai rolar o desafio e você se preparar. Ou seja, você vir pra essa avenida com o seu melhor carro. E ficar por aí, entendeu. Esse é o esquema. Mas tudo bem, a gente tá indo bem. A gente tá indo razoavelmente bem. Foi pra entender. Calma, esse foi o primeiro desafio só. Ih, tá vindo alguém na minha direção aí. Só falta o cara me atrapalhar ainda. Sai daqui, Pereira Funk. Eu podia ter atrapalhado ele, né, mano. Agora que eu pensei que, mano, é a GTA, cara. A gente tá jogando uma bomba no caminho dele, né. Tá, aqui tem que tomar muito cuidado. Porque aqui a gente perde o controle. Tem que fazer essa curva com bastante calma, beleza. Ó, o Rico mandou patifaria ali. O Rico tá competindo? Não, eu pensei que tá competindo. Já falei, caralho, o louco tá competindo? Mandando mensagem, corno. Isso aí é louco. Eita, cuzão. Aqui ficou bem difícil. Aqui apertou um pouco, hein. Calma, a gente conseguiu caprichar pela lateral. Beleza, são quase seis quilômetros. Eu tô na metade da galera, mas também tive metade do tempo, mano. Se eu tivesse caprichado, eu estaria mó bem. Bota foi o começo, eu não sabia que eu precisava não estar no modo fantasma, né. Isso que me matou, quebrou as pernas aqui. Caralho, é bom que por aqui agora eu vou solicitar outro carro, mano. Quer dizer, agora já era, né. Eu já perdi o desafio. Os três primeiros ganham um bônus. E a gente tá aqui só pra participar, só. Isso é legal, velho. Porque como o próprio jogo vendeu. Tipo assim, não tem mais loading, tá ligado? Você tá no modo campanha aqui de boa e de repente acontece um evento insano, assim. Isso tem que fazer, velho. Eu gosto. Eu gosto pra caralho disso. Realmente acho que dá uma outra cara pro jogo. E isso é bem positivo. Ainda mais com tantos anos de GTA que a gente já tem. Qualquer mudança no jogo, eu acho que é muito bem-vinda, né. Principalmente pra valorizar o modo livre. Aí, cuzão. Tem alguém me seguindo ali. O João Vitor. O João Vitor, se ele quisesse, ele teria ganhado, hein. Faltam 15 segundos ali. Eu não vou ter chance de... O terceiro dá pra passar ainda, hein. O terceiro bateu. Ah, não vai dar tempo, mano. Putz, se eu tivesse um carro mais rápido, eu bati o terceiro lugar ali, ó. Ah, olha só, velho. Caralho, por um quilômetro eu não vou conseguir pegar ele. O Kjatra. Ó, o Kaique sambou ali. O Kjatra tava em primeiro e perdeu. Uou! O cara me passou. Pessoal indo pra baixo pra exibir o placar dos líderes. Olha, ele venceu o desafio com 14,5. Ainda ganhou um pouquinho de dinheiro pela participação. Apertando pra baixo, a gente tem a galera que participou ali, ó. Todo mundo ainda. Chupa, Beloto! Ganhei do Beloto. Demorou. Ele e Edis, né? Você recebeu uma recompensa por ter tomado parte do último evento. Todos os eventos irão recompensar todos os jogadores que participam dessa forma. Porra, irado. Eu gostei. Eu gostei. Eu vou ativar o modo... Ô, amigo, sério mesmo? Caralho. Eu vou ativar o modo passivo aqui. E vou pedir o meu carro. Porque, assim, de qualquer maneira, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Vamos sair aqui do carro. Vamos só me proteger. Aí, beleza. Ativei o... Não! Eu desativei o modo passivo como eu sou burro, cara. Meu Deus! Que loucura! Cadê o mecânico? Vamos ligar pro mecânico. E eu quero pedir o meu T20 por aqui, velho. Tá vindo. Calma. Calma aí, João Vitor. Tá no Del Piero? Não. Ele deve estar no Eclipse. O T20. Tá aqui. Ok. Agora teremos o meu carrinho chegando. Ele já tá a caminho. Ahn... E aí, bro? Beleza? Cadê? Deixa eu solicitar o meu veículo. Acho que aí ele apare... Ah, não. Ele é... Puta, ele apareceu lá do outro lado. Sério mesmo? Vamos lá pegar ele, então. E aí, enquanto isso, vai chegando os jobs, né? Os raios e tal. Pelo celular e pans. Mano, isso aqui dá uma vivência pro jogo muito foda, tá ligado? Eu acho que o modo livre vai ser realmente bem mais frequente aqui no canal. Principalmente por causa desse tipo de coisa, tá ligado? Tipo, eu não sei de quanto em quanto tempo que aparecem os eventos. Eu acho que aqui uns 10, 15 minutos apareceu um. E, porra, eu gostei, velho. Achei divertido pra caralho. Deixa eu ver se eu consigo ativar o modo passivo de novo pra ficar tranquilo. Eu só queria pegar meu carro ali de boa. Beleza. Tive o modo passivo. E agora aqui está o meu veículo. Meu T20 bonitinho. Eu entro nele. Ele fica intocável. Beleza. Ó, o João Vitor tá aqui do meu lado. A gente tá de T20. Beleza, galera. É o seguinte. Esse foi um dos desafios. Eu vou ficar por aqui no jogo até aparecer outro. Assim que aparecer outro, eu volto e aviso vocês. Beleza? Então, não sai daí. E aí, galera. Beleza. Ó, voltamos. É o seguinte. Ahn... Apareceu um evento. Um evento que se chama Encurralados. Só que eu acho que eu não vou conseguir chegar, velho. Ele ficou lá no canto da cidade de Los Santos. Então, assim, eu vou tentar chegar até ele. Já vai ser o início desse evento. Pra mim, é chegar até o evento. E se eu conseguir, tá ótimo. Mas são nove quilômetros, velho. Eu acho que eu não vou conseguir. Puta que pariu. Eu precisaria pegar um helicóptero, um jato ou qualquer coisa do tipo pra chegar lá a tempo. É... O evento chama Encurralados. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece no evento. Eu sei que eu tenho, mano, um minuto e pouquinho pra chegar até o... Aliás, tem um minuto e meio, velho. Não vai dar tempo. Eu vou perder o evento. Tudo bem. Se eu perder esse evento, sem problema. Aí eu já me solto lá no meio de Los Santos. E espero o próximo, beleza? Mas só pra vocês saberem aí, demorou cerca de dez minutos. Entre um evento e outro, né? Entre o evento que vocês viram eu fazendo pra esse evento que... É... Eu não vou, acho que eu consegui chegar a tempo. Só tem quatro de quinze participantes, né? Olha que triste, velho. Caralho. Pô, ia ser muito louco fazer esse evento, na moral. Tô bem chateado que eu perdi a chance. Mas tudo bem. A galera ficou lá tentando me destruir, tentando estourar o meu carro. Mas eu tava no modo fantasma, né? Ai, caralho. Quando, mano, eu cheguei... Puta, eu fui muito bem. Eu andei quase cinco quilômetros aqui em um minuto. Mano, eu tô no talo do meu carro. O motor dele tá tipo... Mas pior que vai chegar na hora da cidade ali, porque por enquanto eu tô em highway. Highway é tranquilo que eu fico rápido pra caralho, mas... Quando chegar na estrada vai ser uma merda, eu vou travar. Ah, quarenta segundos. Não vai dar tempo mesmo, jogo? Não vai dar, né, mano? Eu precisava ter, talvez, chamado um helicóptero, um jato, alguma coisa do tipo. Pior que eu preciso ficar lá na área pra conseguir. Esse país encurralado deve ser um matamado, deve ser mó legal, tio. Ah, eu não vou conseguir. De óbvio, eu não vou conseguir andar cinco quilômetros em trinta segundos. Que merda. Vamos ver se a gente consegue chegar perto lá e acompanhar o evento rolando. Mano, é muito louco, né, velho? O fato de ter um evento em mundo aberto sem loading, né? Na verdade, é por isso que eles disseram que a outra geração não tava preparada, né? Tipo, rodar um evento, assim, aleatório, sem loading. Eles falaram que é impossível. Não, no Play 3 e no Xbox 160. Caralho, eu tô a milhão, mas não vai dar tempo. Ah, não participei. Caralho, que merda, hein? Tudo bem. Vamos tentar chegar lá e vamos ver o que tá acontecendo no encurralado. Em-cu-ralado. Hã? Hã? Dentro de um cu-ralado. Hã? Hã? Que bosta. Ah, cachoeira. Que merda. Ainda assim, vamos tentar chegar lá e vamos ver o que tá acontecendo. Talvez acabe rápido, né? Vamos ver se eu apertar aqui pra baixo se aparece... Não, não aparece o rank, não. Ai, foque! Pô, eu não tinha batido até agora, velho. Aí, de repente, eu bato num post e perco totalmente o raciocínio, né? Da bagaça. Ah, mano, eu não vou conseguir chegar. Sério mesmo? Já tá morrendo já lá. Eu acho que deve ser a última equipe... Tipo, deve ser tipo a última equipe sobrevidente. Sei lá, deve ser mata-mata com uma vida. Encurralado. O que será encurralado? Se algum de vocês participou do encurralado, me avisem aí. Ah, foque! Ah, agora eu causei de vez. Agora eu não vou nem conseguir assistir. Que merda, viu? Que merda! Sai, filho! Caramba, meu. Que merda. Ah, eu tô muito triste que eu não consegui chegar lá no evento. Falta 800 metros. Eu ainda vou conseguir chegar pra assistir. Caralho, tem uma galera lá, né? O que será que eles estão fazendo aqui? Será que eu consigo atrapalhar o evento? É lá embaixo o evento, ó. É ali embaixo, mano. Como é que será que eu chego lá? É a região do aeroporto aqui, né? É, eu tô no aeroporto. Que estranho, mano. Tem uma galera lá dentro, ó. É por aqui o evento, o tal do encurralado. Eu posso, de alguma maneira, participar ou não? A galera ali, ó. Caralho, a galera fazendo o comboio. Vamos seguir eles, vamos seguir eles. Segue eles, Patofi. Eles não conseguem me bater, eu não consigo bater neles. Porque tá todo mundo no modo fantasma. Cadê? Vamos tentar, ó. Ele tá tentando passar com o carro e a polícia tá... Que da hora, velho. A gente tá acompanhando o bagulho aqui, ó. Tá, eles estão com os carros blindadão. Deve ter alguma parada de resistência aqui. Eu não sei o que que é. É todo mundo com carro blindado, ó. Ó, o Rikizão tá por aqui. O Rikizão tá participando. Rikizão, deixa aí nos comentários como é que foi esse evento aí pra gente saber. Ó, que da hora, tio. Cadê? Paios da ré, moço. Eu tô acompanhando a galera aqui, eu não sei o que tem que acontecer. Um desses carros... Ah, o Rikizão é o principal aqui do bagulho. O Rikizão e o Miniki. Eles têm que, de alguma maneira, tirar esses carros daqui. Fazer alguma coisa. Eu não sei qual que é a parada. Mas eles ficam... Caralho, vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhando eles. Eu não tô participando, mas eu tô aqui junto. Tamo indo junto. Que loucura, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá buzinando. Pra que que ele tá buzinando, mano? Não tô entendendo nada, tio. Tem helicóptero ali sobrevoando a parada também. Que da hora, parceiro. O que será que eles têm que fazer? Ah, mano. Será que eles estão, tipo, numa pista de obstáculos e tal? É possível, velho. Olha como é que eles estão indo, ó. Parece que os caras estão bêbados, mano. Deixa eu ver se eu consigo influenciar neles. Espera aí. Desativar o modo passivo. Vai dar alguns segundinhos pra eu desativar completamente. Caralho, ó. Tá tudo explodindo. Corre. Ó, desativou o modo passivo em 2, 1, 0. Desativou. Vamos ver se eu acabo influenciando neles ou não. Não, ó. Neles não. Eles ficam transparentes mesmo. Eles estão fazendo alguma coisa aqui que eu não tô vendo, ó. Que loucura, parceiro. Caralho, eu queria muito saber o que tá acontecendo, jovens. Que coisa desesperadora. Ó, esse brother aqui, ele não tá, ó. Então, ele eu consigo interagir. Mas com o resto da galera, não, mano. O resto da galera que tá participando, ó. Ou galera que tá participando, ou galera que tá no modo fantasma, né. Eles estão, tipo, num labirinto, mano. Que loucura, cara. Não faz sentido nenhum isso. Meu Deus. Eu queria muito entender. Sério, muito. Mas acho que eu não vou conseguir, infelizmente. Ah, caraca, velho. Mas que da hora. Bom, pessoal. Eu vou ficar aqui de olho. E é só pra avisar pra vocês, então, que saiu a tal da DLC. E é mais ou menos assim que funciona. Eu, na próxima, pretendo estar dentro dos eventos. Porque dessa vez eu ainda tava aprendendo. Eu precisava de um tempo pra aprender. Mas eu queria trazer as primeiras impressões com vocês. Pra que vocês também não fiquem tão perdidos quanto eu. Olha, eles têm um caminho a seguir, ó. Olha que loucura, mano. Aí fica esse combo. Ah, olha só. Ah, entendi. Tem uma área que vai fechando. E eles não podem ficar fora dessa área. Todo mundo tá na disputa. Ah, saquei. Que da hora, velho. Puta, que louco. Ah, eu queria ter participado desse. Ah, que pena, brother. Puta, perto que eu apertei duas vezes o X pra correr. Eu acabei ativando e desativando o modo pra cima. Então tem uma área no mapa que eles têm que ficar ao redor. Provavelmente aquele helicóptero ali demarca essa área. Puta, que irado, mano. Que bagulho louco. Ah, agora eu não vou conseguir subir lá. Que merda. Caraca, mano. Muito louco. Então é o seguinte. Antes de trazer vídeos explorando. Eu queria saber como é que vocês querem que eu traga essa cobertura desses vídeos. Dessa nova DLC. Dos eventos aleatórios. Eu explodir alguém aleatoriamente. Completamente aleatoriamente. Tô levando o tiro aqui no baço. Não sei o que tá acontecendo. Mas é isso aí. Esse é o gal que estamos no GTA. Eu matei um cara que tava no modo fantasma e eu morri. Então é isso aí. Esse é o modo de jogo. Eu só queria trazer uma coberturinha básica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E eu vou gravar essa porreta aqui com o Drizzy, com o Stereo, com a galera. Porque vai ser insano. Beleza, jovens? Então é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu!